Opa, bom dia, dona Solange. É, mas pode me chamar de Sol, viu? Ah, mas eu sabia que um dia lindo como esse só podia pegar uma passageira linda como você com nome Sol. Espera ainda só um minutinho, deixa eu só conferir aqui a placa, porque eu nem olhei direito no meu celular. Não, mas não se preocupe, não tem que conferir nada não, aqui a senhora tá super salva, tá tudo tranquilo, viu? Não, meu filho, hoje em dia não dá pra confiar não. O filho de menor, de uma amiga minha, foi parar num motel um dia desse. Com motorista de aplicativo? Não, com a namorada dele, que história é essa de motorista? Como é que eu vou botar o motorista no meio da história? Isso aí, a senhora começou a falar aí, eu pensei que a senhora fosse falar outra coisa, mas tudo bem, não tem problema não. Pois é, pois vamos, eu já posso ir, viu? Coloquei aqui o cinto. Pronto, mas infelizmente eu não posso ir agora não, viu? Ué, mas por que? Porque eu tô esperando a passageira, senhora. Hello, eu estou aqui. Dona Solange, eu tô vendo que a senhora tá aí, mas eu tô esperando a próxima passageira, entendeu? A próxima? Como assim? Eu não tô entendendo, não. Ai, meu Deus, a senhora não sabe não dessa nova atualização do aplicativo, que é um carro de aplicativo coletivo, dona Solange, é a senhora e mais gente, entendeu? É isso. Então eu tô esperando que a próxima passageira chegar, mas ela chega já, viu? A gente sai já, já. Bom dia, seu sardinho, bom dia. Bom dia, dona Rosinha. Bom dia, queridinho, mas por favor, não me chama de dona, tá? Ai, me desculpa, é por conta do costume, dona Rosinha, quer dizer, Rosinha. Besteirinha, besteirinha, pode falar assim. E essa mocinha, quem é? Ah, essa aqui, essa aqui é a dona Solange. Aliás, eu posso chamar de dona, não posso? Meu filho, você me levando pro meu destino, você me chama do que você quiser. É, mas calma gente, a gente não pode sair daqui agora. Porque o Cício mandou uma mensagenzinha no meu celular, dizendo que tava já chegando. Cício? Quem é Cício? É, rapaz, o Cício. O Cício, nosso amiguinho. Isso, o Cício, é gente boa, acaba bom. Você com certeza vai gostar dele, se preocupe não. Meu filho, eu não quero gostar de ninguém, não. Eu quero ir pro meu destino, porque eu tenho uma consulta marcada. Eu vou me atrasar. A senhora tá me lembrando sabe quem? A dona Dulce. E falar nisso, ô Rosinha, será que a dona Dulce vem hoje? Aham, vem sim. Mas você sabe como é que é a dona Dulce, né? Toda vezinha ela chega atrasadinha. Eu já me vacinei. No TUS me vacinei. Vou pra outra. Letícia. Letícia. Pra onde você vai com esse mototaxista? Negócio de mototaxista, não é não, Sérgio? O negócio aqui é carro, não é não? O negócio aqui é cor de aplicativo, porque esse aqui é o Sérgio. Mas conhecido como Sérgio Reis dos aplicativos coletivos e afins. Nosso amigão. Nosso amigão. Tudo bem? Bom dia, seu Cício. Tudo bom, Rosinha? Você tá bem? Maravilhamente bem. Você tá boa? Muito boazinha. Que maravilha. E essa aqui? Quem é que é, seu Sérgio? Ah, essa aqui é a dona Solange, mas também pode chamar ela de Sol. Apenas Sol. Sol? Ah, mas era só o que me faltava. Engraçadinho. É que eu tô fazendo stand-up agora. Rapaz, então tá tudo perfeito. Eu conheço uma flor. Só pelo cheiro, temos a nossa rosinha e agora a nossa girassol. Olha que coisa linda. É, né? Cabra safado. Vou chamar a tua mulher. Fica assim, graçando até pra essa daí também. Já basta essa. É isso, que é isso. Que calúnia, rapaz. Que calúnia. Até porque, olha só, agora tá tudo perfeito. O jardim está completo. Chegou quem tava faltando. Quem? A trepadeira. Me respeite. Cabra safado. Não é isso. Vai ficar atrapado. Agora não mesmo. Caminho diz respeitando o negócio. É. Vai ficar atrapado. É, rapaz. É, rapaz. Parou, parou, parou. Que é isso, seu Cício? Me ajude, meu filho. Não, seu Sérgio. Desculpa, mas é porque eu tô fazendo stand-up agora e eu tô brincalhão. E você também, dona Dulce. Se acalme. Tenho paciência pra encher assim, não. Olha, a senhora tem que pegar aqui o exemplo da Rosinha. Tá bem caladinha aqui, tranquila, respeitando aqui a passageira. E é isso. Uma mocinha. E quem é essa daqui, hein? Essa aqui na frente é Teus Contatos? É isso? Teus Contatos o quê, mulher? Me respeita, tu nem me conhece. Não me mexe no meio das tuas conversas aí, não, tá? Ei, mulher, tu tem que cuidar de mim. É isso, tô abaixo. É isso, tô abaixo. Me respeite você. Eu não sei nem quem é essa mulher. Eu não quero mais um nesse carro aqui, não. Eu tô falando! Eu tô gritando! 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 Eu tô gritando, rapaz. Parou, parou, parou. Todo dia a mesma coisa, rapaz. Sempre é assim, toda vida. Você não respeita nem a nova passageira, rapaz. O que é isso? Falta de respeito. Isso aqui é um aplicativo aqui, coletivo, de família, rapaz. Pois o senhor mande. Ela não fala mais comigo até a viagem terminar, tá bom? Passa em questão. Ei, ei, ei. Mas o que diabete? Não cabe mais ninguém aqui, não. Isso aqui é o quê? É um carro de aplicativo ou é uma Topic? Se fosse o homem nessa lotação, eu teria pegado um ônibus, meu senhor. Rapaz, se acalme, dona Sol. Isso aqui é o Fabinho. Gente boa, se preocupe não. Bom dia, Sol. Bom dia, Cícero. Fala pra bola. Bom dia, Dulce. Bom dia, Rosinha. Bom dia. Bom dia, Fabinho. Rapaz, se preocupe não, dona Sol. Porque ele não é passageiro, não, viu? Sim, se ele não é passageiro, por que ele tá aqui dentro do carro? Aqui não cabe mais ninguém, não. Ele tá fazendo o quê dentro do carro? Rapaz, ele é o cobrador. A gente só vai, ó, seguir a viagem depois que vocês pagarem, aí, ó, soltar a grana pra ele. Aí a gente segue, beleza? Sim, por isso. Só topar a busca dessa viagem. Sempre é que eu entrei na porra desse carro. Bicha, vocês não já sabem como é que funcionam as coisas? Vamos passando aqui o aqué. Ai, gente. Essa bola, essa bola pode ser fixa, né? Bora, depois você me passa, viu, bicha? Então, tá aqui. Eu quero o troquinho, o troquinho. Pronto, seu, olha, tchau, beijinho. Tchau, tchau, coisa linda, coisa linda. Ai, calma, Massimo. E esse daí agora é quem? É o fiscal? Não, esse daí eu nunca vi, não. Isso aqui é um assalto pra selar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, pobre, eu não tenho um dia de paz se eu tivesse pegado um ônibus. Eu já tinha feito minha consulta, meu Deus. Erros errados de gravação. Será que não é o som? É o modo avião, né? Aí passou. O problema era o Nil. Esse pessoal fica na mesa de som, tem que reduzir o salário deles. Com certeza. Vai, gravando, vai. Então, pode falar, Dona Sol. É porque eu não tenho fala. Ah, sou eu? Eu tô vendo aqui que eu não tenho fala, não. É a Dona Solano, pode tomar de sal também. Eu já disse isso. É a Dulce. Ó, é porque tem isso. Ah, então a Dulce chega. Rosinha, minha florzinha, aí chega a Dulce, ó. Ah. Ele vai dizendo assim, ó. Tô dizendo, conheço uma flor. Peixe meta. Parece um peixe meta. Ei, rapaz, ei, rapaz. Parou, parou, parou. Que é isso, rapaz? Toda vida é a mesma coisa. Vocês não repetam. Um gacho, vai de novo. Ai. Ah, é o motorista. Eu? Não, é... Ah, o Fabinho chegando. Ah, o Fabinho chegando. Ah, é o Fabinho, é tu. Vai, Lidia. Ei, ei, e esse daí? É o fiscal agora? De novo, que eu te atrapalhei. Olha pra cá, pra porta. E tem uma confusão e o cara tá entrando. Ah, eu preciso falar. Eu preciso falar. Parou, parou, parou. Pera aí, gente. Não, 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 não. Eu tenho que fazer a fala, assim, né? De novo, que eu te atrapalhei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.